Visão, o que a Penha ganhou? Mano, que anão vagabundo, véi Deixa eu pagar os pontos Ó o Mitch no Live Picks, véi Que idiota, mano Não, não tinha o que fazer, véi Ali era matar a mina mesmo Assim, eu não dei PD nela, né Mas tem uma regra no hype Pelo que eu fiquei sabendo Que se morrer dentro da favela É PD Se fosse assim, eu acho que, sei lá Todo mundo já teria tomado, entendeu Eu acho que não é uma regra muito Que faz tanto sentido No meu ponto de vista Tem uns 10 da Penha vivos Cara, não sei se tem 10 não Eu acho que tem mais Eu acho que tem 12, 13 Eu vi essa cena aqui, hein Foi lindo Olha aí, só ataca a tropa Matou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cara, ó A Yara morreu No que a Yara morreu Teve um mano que ficou vivo aqui, ó Na verdade Ou foi no mesmo pixel da Yara Ou foi o da frente Ele matou acho que uns 2 ou 3 Não sei quem era, ó É demais, a minha amiga é foda Tá vendo? Ó, esse aqui, ó Matou 1 Matou 2 Trocou kill com o terceiro E morreu Na verdade nem trocou kill Matou o terceiro e morreu pra menina Caralho Cara, jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Era o 2T, tropa? Tipo assim, mano Era o 2T mesmo Ó, tinha 5 vivo 2T matou 1 Matou 2 Rolou Matou o terceiro E deu azar porque morreu pra mina, véi Porque senão ele talvez ainda teria matado essa menina Jogou muito Quem ganhou? Caralho, o que que foi isso? Dúvidas, Victor? Há perguntas sobre isso? Deveria tomar um Banda Main Live O que que foi isso, mano? Papo reto Cara, morreu muitos ali da pinha Ao todo foram quantos? Uns 12? 11? Foi muita gente, véi Caralho, o que que foi? Ó, 3, 6, 7, 8 Cara, acho que foi uns 10, mano O que que foi isso, mano? Foi taque, menino Tá louco Flash FPS Cheatado S ou C 6 sobreviventes Batendo mexerico Da caixa flash